O Inset dos dois lados, né? Se não, não vai funcionar muito bem. Então, vou aplicar o Inset aqui também. Aqui está bom. Seleciono os dois lados agora. Movimento um pouquinho para baixo. Aqui está bom. E aplico o Turbo Smooth novamente. Vejam aí que o Turbo Smooth vai fazer o nosso modelo ficar perfeito aqui. Vamos voltar à visualização completa agora. E eu vou atachar esses dois modelos. Então, eu faço aqui o Novo e Teste. Vamos atachar essa parte de cima. Vou deixar esse lacre aqui um pouquinho maior. Acho que aqui está bacana. Turbo Smooth. E agora na latinha, mesmo procedimento. A partir de agora, o nosso modelo já está pronto. Vamos carregar aqui um material qualquer. Pode ser um material Standard mesmo. Só para preencher aqui o nosso objeto. Inclusive, eu vou criar aqui um material para vocês. Não demora nada mesmo. Então, vamos completar aqui um pouquinho mais, tá? Bom, o meu intuito agora é criar uma renderização básica e depois aplicar o rótulo. Para que nós possamos ver como que seria essa latinha com rótulo. Para renderização básica, eu preciso de um piso. Inicialmente. Posicionar o nosso modelo sobre esse piso. Vamos posicionar aqui acima do piso certinho. Aplicamos esse material ao nosso objeto. Vamos ver aqui o material já foi aplicado. Vou aplicar um outro material também ao piso. Para que o piso não fique aqui com o material padrão do Max. Vamos aplicar esse material aqui. Lembrando que eu utilizo o renderizador V-Ray. Mas você pode utilizar qualquer render que você quiser. E para finalizar, vamos aplicar aqui na nossa aba render. Se não me falha a memória aqui o botão 8. Isso mesmo. Botão 8. Vamos adicionar aqui nesse Environment Map uma imagem chamada HDR. Então, ela está selecionada aqui. Vou deixar ela para vocês lá no nosso site. E essa imagem aqui é uma imagem de uma cozinha. Somente um ambiente 360 graus que vai gerar a nossa iluminação. Então, já vou aplicar aqui ao nosso Environment como instância. Clicamos duas vezes aqui na nossa Environment agora. E veja que ele já vai aparecer aqui a propriedade dela como Environment. Spherical Environment. A partir de agora, nós temos um ambiente. Depois de feito esse ambiente, vamos fazer aqui um render base. Só para a gente ver como está ficando o nosso modelo. E ele já vai aparecer aqui. Sem necessitar nem mesmo fazer aqui uma iluminação. Bom, agora eu quero fazer o teste com esse objeto. Porém, com uma iluminação. Vou tirar aqui primeiro o nosso Environment. Vamos remover aqui somente para a gente poder testar. Vamos tirar aqui o Use Map. E agora eu vou criar uma luz. Porque sem a luz, se eu renderizar, fica tudo escuro. Não vai aparecer nada aqui na nossa renderização. Então, faço aqui uma iluminação simples do V-Ray. Já que eu estou utilizando o renderizador V-Ray. Crio aqui uma luz portal. Deixo aqui logo acima. Faço um render de teste. O render estourado significa que eu tenho que reduzir a intensidade dessa luz. Posso reduzir aqui para mais ou menos 10. Acredito que assim esteja bom. Faço um novo render de teste. E 10 aqui já está legal. A partir de agora é o material. Então, vamos fazer aqui um material de alumínio, mais ou menos. Aqui para a gente poder entender. Vou começar com esse material aqui, que é o material da lata. Clico duas vezes sobre ele. Vou deixar aqui a renderização acontecendo. Para que vocês possam ver aqui em tempo real o que está acontecendo. Então, vamos abrir aqui o nosso editor de materiais. E vou começar a editar esse material aqui. Primeiro, eu vou deixar o diffuse um pouquinho mais escuro. Somente um pouquinho. O reflexo eu vou aumentar. Vamos deixar aqui o reflexo quase que no máximo. Essa imagem de HDR, eu vou linkar ela no environment dessa latinha. Então, vamos colocar aqui no environment. Aqui está bom. Para que ela tenha o reflexo ali do nosso ambiente. Se eu mudar a cor aqui para uma cor mais escura, só para vocês notarem. Vocês vão perceber que ela já está refletindo. No caso aqui, o piso não deixa mostrar muito bem. Mas se eu tirar esse piso aqui através de um Hide Selection. Vocês vão ver aqui que a latinha já está refletindo bastante. Com esse reflexo agora, vamos começar com o Glossness. Vou deixar o Glossness em 0,7 mais ou menos. Para deixar esse efeito aqui sobre a superfície. Nas versões mais recentes do V-Ray, nós temos um canal aqui chamado Metalness. Que seria o efeito metálico. Deixando ele em 1, ele já vai gerar o efeito metálico. E em 0 aqui, ele vai gerar o Gloss somente. Sem efeito metálico. Para vocês que não tem essa versão mais recente. Vocês podem trabalhar aqui com as cores. Então, vou deixar aqui uma cor mais clarinha. Lembrando o efeito do alumínio, mais ou menos. O efeito do alumínio tem um leve tom de azul. Muito leve, com muito cuidado. Então, deixo aqui um leve tom de azul. Esse reflexo aqui, eu vou deixar o nosso Frisner, o IOR, em um valor maior. Então, vamos colocar aqui em 2,5 mais ou menos. E veja que ele já vai gerar o reflexo da latinha sem o Metalness. Sem o efeito metálico. Então, a partir de agora, vamos aumentar aqui o reflexo um pouquinho mais. Vou colocar 85. E aqui, nós temos mais ou menos o efeito da lata de alumínio. O que eu posso fazer aqui agora são variações. Então, eu posso variar aqui um pouquinho o material. Para um pouquinho mais azulado, talvez. E vamos ajustando aqui o nosso material. O próximo material que eu vou criar é o material do rótulo. Nós temos que adicionar um rótulo a essa latinha. Então, basicamente, eu vou utilizar o mesmo material. Vou criar uma cópia dele aqui. E nessa cópia, eu vou adicionar uma textura. Pode ser até essa textura aqui que nós estamos utilizando no nosso fundo. Então, eu vou capturar essa textura aqui. Ela já vai aparecer aqui para a gente. E eu vou ligar ela nesse material, no nosso Diffuse. Veja que ela já vai aparecer aqui. E agora, eu tenho que adicionar ela somente em parte da lata. Não na lata inteira. Então, vamos voltar aqui agora na nossa lata. Vou tirar o Turbo Smooth. Vamos dar um Collapse Tool para poder juntar aqui todos os modificadores abaixo. Selecionamos o corpo dessa latinha. Então, eu vou fazer aqui um Ground Selection. Essa parte de baixo aqui não precisa selecionar. Então, fazemos aqui mais um Ground. Só para selecionar aqui até determinada parte. Aqui foi muito. Vou fazer novamente. Vamos lá na vista Front mais uma vez. E eu tiro a seleção da parte de baixo. Porque eu quero aplicar esse rótulo somente nessa parte de cima da latinha. Agora eu pego a textura do rótulo. E vamos aplicar a seleção. Então, posso aplicar aqui diretamente na seleção do nosso modelo. E vejam que ele vai aparecer aqui repetindo várias vezes. Isso significa que eu tenho que mapear esse modelo. Então, vou fechar aqui o editor de materiais. Vamos aplicar um UVW Map. UVW Map fazemos aqui um Planar Mapping. Ou simplesmente Cylindrical. Já que o nosso objeto é cilíndrico. Vamos mudar a direção desse cilindro. Vou colocar aqui no XY ou Z. No nosso caso é o X. E clicamos no botão Fit. Para poder ajustar perfeitamente ao nosso modelo. Agora eu volto lá na minha textura. Você se recorda que ela está aberta aqui no Photoshop. E eu crio qualquer textura aqui. Por exemplo, eu vou criar uma textura com a logo nossa. A logo do site. Vamos salvar. Ctrl S. E eu volto lá no 3ds Max. E vejo que já vai aparecer a logo aqui. A partir desse momento é só ajustar o mapeamento. Eu vou deixar aqui um pouquinho maior essa área. A área da logo aqui. Mais ou menos isso aqui. Vamos ver agora através do Edit Poly. Como que está ficando a nossa latinha. Perfeito. Aplicamos o Turbo Smooth. E vejam aí que o mapeamento aconteceu. Como o material é o mesmo do alumínio. A única coisa que vai mudar é a cor. Então vamos fazer aqui mais uma renderização agora. Fazemos mais um render. E observem que o reflexo dessa área aqui está muito intenso. Ele acaba tirando ali a cor da nossa latinha. A cor do reflexo do rótulo. Então vou cancelar essa renderização. Vamos lá mais uma vez no material. Esse material aqui é o material do rótulo. Eu vou reduzir ele agora através aqui do reflexo. Vamos deixar o reflexo menor um pouco aqui. Com a menor intensidade. Fazemos um novo render aqui interativo. E vejam que agora o rótulo já aparece. A partir desse momento eu preciso que vocês somente pensem nessa questão. Olha. Meu rótulo precisa brilhar muito. Meu rótulo tem que brilhar pouco. Meu rótulo tem que ter algum efeito. Enfim. Você vai aplicar ali os mapas para poder controlar o rótulo. O restante do material já está com alumínio. Como vocês podem notar aí. Já tem o alumínio. Essa parte de cima aqui eu posso criar um terceiro material. Não tem problema. Então vamos criar aqui um terceiro material. E esse terceiro material eu vou deixar amarelado. Só para mudar aqui para vocês. Para dar aquele efeito de latinha de cerveja. Então vamos fazer aqui um laranja. Mais ou menos. Para quem não está vendo aqui o material. Vamos abrir aqui o slot. Para que vocês possam ver melhor. Então está aqui o nosso material. Vamos aumentar o gloss dele. Vou deixar aqui em 0,65 mais ou menos. Aqui em gloss samples. Eu vou deixar para configurar isso na renderização. Vai ficar melhor. No reflexo eu vou reduzir também. O reflexo está muito intenso aqui. E eu vou trabalhar agora com o metalness. Para deixar o efeito metálico aqui. Nesse material. Agora é só aplicar esse material a essa seleção acima. Então vocês se recordam que nós temos aqui a seleção dos polígonos. Da lateral. Vou dar um CTRL I para poder inverter a seleção. E vou aplicar agora esse material nessa parte de cima. Então apliquei o material. Observe que o material ele não está sendo direcionado aqui para as áreas que deveria. Porque nós não estamos mapeando o nosso objeto. Então vou começar aqui pelo seguinte. Vamos adicionar o material ID de número 1 a essa parte de cima. Então já está aqui com o ID de número 1. ID de número 2 ao corpo. Perfeito. ID de número 3 aqui a base. Então fazemos aqui. Tiramos um pouco da seleção e adicionamos o ID de número 3. E a esse lacre aqui eu vou deixar o ID mesmo da base aqui. Que seria o mesmo material de alumínio. Então deixo aqui o ID de número 3. Então vamos voltar aqui no nosso painel. ID de número 3. E perfeito. Agora eu vou criar um novo material dentro de SchemeLine. Vamos aqui, aliás em General. Vamos criar um material chamado MultiSubObject. E eu vou precisar de 4 IDs. Aliás 3 IDs. Nós temos 3 IDs ali ou 3 materiais diferentes. Então eu começo aqui com o ID de número 1. Depois o ID de número 2. E por último o ID de número 3. E agora aplico esse MultiSubObject a todos os meus objetos aqui na cena. Vamos aplicar a todos eles. Ok. Fazemos aqui a renderização. Vejam que o lacre ficou dourado. Então significa que o ID dele está errado. Voltamos aqui e trocamos o ID agora para o ID de número 2. Ou número 1. No caso é o número 1 aqui que vai representar. Vamos deixar aqui com o número 1 para que ele fique com o material de alumínio. O material de número 2 é o material do rótulo. Então ele pertence aqui à parte lateral da latinha. Essa parte de cima também é o ID de número 1. Vou conferir aqui para ver se está certinho. Então temos aqui o ID de número 1. E a base aqui. Na verdade eu acabei trocando os IDs. Como vocês podem notar aí. Eu vou selecionar então o ID de número 1. Vamos colocar como 2. E agora eu vou selecionar o 2. O 3 na verdade. Vamos selecionar o 3. E vamos tirar aqui a seleção de cima. Através de um Shrink. Agora sim. Vou colocar aqui como 1. Invertir os materiais somente. E aplico um Turbo Smooth. Realmente aqui eu meio que confundi as bolas. Como vocês podem ver aí. Acaba confundindo um pouquinho. Então vamos fazer aqui aos passos. O material ID de número 1. É o material de alumínio. Então eu sei que esse material aqui. Ele tem que receber o ID de número 1. Vamos fazer com calma aqui. Para poder fazer certinho né. Então o ID de número 1 aqui. Ele já selecionou abaixo. Vou fazer a seleção na parte de cima. Aqui representa o ID de número 1. Coloquei aqui. Abaixo vai ser o ID de número 2. E lá no finalzinho do nosso modelo. Agora vamos voltar lá para a seleção do final. Vou colocar o ID de número 3. Que seria mais ou menos isso aqui. Vamos ver agora. Ainda assim ficou ao contrário aqui né. Nós temos que inverter. Eu vou fazer essa inversão aqui por cima. Vai ficar mais fácil tá. Pelos materiais. Pronto. Invertemos o material. Funcionou da mesma forma tá. Só falta trocar aqui o ID então. Desse lacre né. Vamos trocar aqui o ID desse lacre. De ID 1 para ID 3. Para que ele fique com o material do alumínio. Agora fazemos aqui um novo render. Vejam que com a renderização em tempo real. Já mostra aqui um bom resultado para a gente. Uma latinha de alumínio. E a partir desse momento. É só vocês mesmo mapearem aí. Adicionarem mais materiais diferentes. E é interessante também que você faça teste tá. Vamos voltar a visualizar o piso. Mais uma vez. Para ver as sombras aqui da nossa latinha de cerveja. Temos aqui a latinha pronta. Vou criar mais uma iluminação aqui. Vindo da lateral. Vamos criar essa segunda luz aqui. Iluminando de lado. Vou trocar a cor dela para um tom levemente amarelado. Aqui está bom. E agora eu crio mais uma iluminação vindo pelo fundo da latinha. Para fazer o contorno dela. Porém essa iluminação ela não vai aparecer na cena. Eu vou deixar aqui no fundo. Vejam aí que ela dá um brilho bem intenso aqui para a latinha. Essa lateral aqui eu também posso reduzir um pouquinho. Vamos colocar em 5. Para não efetivar tanto aqui a iluminação. E essa luz que virá por trás. Vamos ver aqui como está ficando agora. Eu vou deixá-la como contorno. Então eu vou marcar a opção Invisible. Aqui dentro das opções. Para que ela não apareça na renderização. E vejam aí que a nossa latinha está pronta. A partir desse momento é só ativar o nosso Environment. Como nós já vimos lá a imagem da cozinha. E configurar essas luzes para que elas não fiquem tão intensas também. Então eu posso vir aqui por exemplo. Reduzir esse valor para 5. Aqui a lateral já está. A luz do fundo está bacana. E vejam aí que a partir desse momento é só tirar algumas renderizações. Para renderizar essa imagem final. Nós vamos primeiramente configurar aqui o tamanho do render. Então vamos aqui no render setup. O tamanho do render eu vou deixar no tamanho pré-definido aqui. Para que eu possa ver o tamanho do render. Eu vou habilitar a opção Shift F. Que é chamada de Safe Frame. Ele vai criar aqui essa moldura para a gente. E nessa moldura eu vou ajustar aqui o tamanho certinho do render. Então eu vou aproximar aqui um pouquinho mais a nossa latinha. Eu acho que aqui já ficou melhor. Aqui está bom. Vamos fazer um render de teste. Aqui na parte de baixo da latinha está acontecendo alguma coisa aqui que o material não está correto. Não é aquele material que nós queríamos. Então eu vou conferir aqui. Eu vou cancelar esse render. Seleciono a latinha novamente. E confiro aqui para ver qual material que está aplicado aqui abaixo. Aparentemente ainda está fora. Vamos colocar aqui um material diferente. Material de número 3 agora sim. Material de alumínio. E vamos fazer aqui mais uma renderização da nossa latinha. Bom, com essa renderização. Agora é só voltar aqui ajustando mesmo as luzes. Como o nosso tempo já está estourado. Então eu não vou aprofundar muito nisso. A única dica que eu deixo para vocês aí para evitar esse estouro. É reduzindo a cor desse claro aqui do nosso piso para uma cor mais escura. Isso aqui já vai ajudar bastante na renderização. Como vocês podem ver aí. E finalmente vamos fazer o nosso render de visualização. Seria o render final. Então vamos aqui em render setup. No V-Ray ele é praticamente automático. Ele tem poucas configurações aqui necessárias. Pelo menos nesse momento. Então vamos começar aqui mudando o tipo de progressivo para bucket. Aqui em images filter. Deixamos aqui como lenços filter. Isso aqui tem tudo na documentação do V-Ray. Se vocês quiserem dar uma olhada é bem interessante. E aqui que está a opção mais importante. Vamos habilitar a opção use local subdivision. Isso porque o nosso material ele começa granulado. Como vocês podem ver aí. Para remover esse granulado. Eu teria que vir aqui em subdivisões desse material. E mudar aqui para um valor maior. Para 16, para 32 e assim por diante. Porém eu posso fazer isso aqui em todos os materiais da minha cena. Então vamos vir aqui no global DMC. Habilitamos a opção use local subdivision. E eu vou multiplicar aqui por 2. Então estou multiplicando aquele valor de 8 por 2. que vai finalizar em 16. Então temos 2 aqui na multiplicação do nosso samples. Do gloss, do reflexo da latinha. E agora fazemos o nosso render final. Então a partir de agora é só tirar uma renderização e ser feliz. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Um vídeo aí bem longo. Mas eu tenho certeza que vai trazer muitas coisas aí para vocês que estão aprendendo. Para vocês que estão descobrindo esse mundo da computação gráfica. Não se esqueça de participar do nosso canal. Você que está chegando agora. Já clica aqui abaixo no botão inscrever-se. Ative as notificações. E também deixe aquele apoio através do seu like. No mais, eu deixo um grande abraço a todos e bons estudos.